Oi, gente! Primeiramente, tô passando aqui porque eu quero agradecer vocês por todo o carinho, por todo o apoio nesses últimos dias, que foram dias realmente bem difíceis pra mim, pra minha família. E eu sei que muita gente deve estar se perguntando o que realmente aconteceu, né? Por que a Raika veio antes e a gente ficou surpreso com esse parto prematuro também. Foi um susto, não estava nos nossos planos, obviamente. E eu vim contar pra vocês um pouquinho de tudo que aconteceu e como uma forma também de alertar todas as distantes, principalmente as distantes do terceiro trimestre, que foi o meu caso, né? Eu já estava de 32 semanas e eu quero contar um pouquinho pra vocês dessa história, mas obrigada por todo o carinho, por toda a força. Foi muito importante ter vocês. Bom, tudo aconteceu desde semana passada. Eu fiz uma vacina, a tríplice bacteriana, que é uma vacina que a distante precisa fazer durante o período gestacional. E eu fiz essa vacina, tive um pouco de reação, fiquei com um pouco de dor no corpo. E achei que era por conta da vacina só em si, não pensei que fosse alguma outra coisa que estava acontecendo. Além dessa dor no corpo, eu também estava com um pouco de dor local, no local da vacina. Então, eu acreditei mesmo que fosse somente isso que estava acontecendo. Até que a dor no corpo começou a ficar mais intensa e me incomodar muito. Eu fiz o teste de Covid. O Alok fez também. O dele saiu primeiro, deu positivo. Então, eu tive a certeza de que a gente estava com Covid. Ficamos em isolamento em casa, nos cuidando. E as dores pioraram. Comecei a sentir muita dor no corpo. Uma dor que não dava pra explicar. Parecia que todos os meus ossos estavam sendo quebrados de tanta dor que eu sentia. É uma dor muito estranha, uma sensação muito estranha. Tudo fica obscuro, você sente muito medo. Eu, particularmente, fiquei com muito medo da doença. E até então, eu achava que o Covid não traria muitos sintomas para as gestantes. Mas eu me enganei e é por isso que eu quero esclarecer isso para vocês. Eu achei que, por conta de toda a literatura, tudo que tem saído, a gente não tem visto muito caso de complicações em gestantes. Mas acontece, aconteceu comigo. Tenho visto agora, depois que acontece com a gente, a gente vê mais casos. E eu tenho visto outros casos também, parecidos. Então, eu comecei a ter muita febre também, no período da noite. E, além da dor no corpo, não tive nenhuma alteração respiratória. Não fiquei com cansaço. E na quarta-feira, que foi o dia do parto prematuro, eu comecei a sentir contração. E, então, eu entrei em contato com a Érica e o Domingos, que são os meus obstetras. Fui para a clínica encontrar com eles para fazer uma ultrassom. Aparentemente, na ultrassom da Raika, estava tudo perfeito. Nenhuma alteração. Mas, quando eu me levantei para fazer outro exame, eu comecei a sangrar muito, muito, muito. Já passou o acesso em mim, na clínica mesmo. Fomos correndo no carro para o hospital. E, tudo que eu pensava é que eu precisava salvar a minha filha de qualquer forma. Porque eu também não sabia o que estava acontecendo. E a Érica não queria passar nada para mim. Ela só falava, amiga, fica calma, vai ficar tudo bem. E eu gritava muito, falava, só pensava na Raika, só pensava nela. Queria resolver tudo logo. E, quando eu chego no hospital, estava com muito medo, muito, muito, muito medo. Quando a gente chegou no hospital, aconteceu tudo muito rápido. A Raika nasceu muito rápido. Eu não estava esperando que fosse ser tão rápido assim. Primeiro, eu nem esperava que eu fosse conseguir fazer um parto normal. É um parto natural. E, graças a Deus, eu estou viva, eu estou bem. Deu tudo certo. Eu fiquei na UTI logo em seguida. A Raika também. Então, a gente se separou. Eu não tive opção. Não pude pegar ela no colo. Não pude amamentar. Não pude ter meu golden hour com ela. E tudo isso por conta do Covid. E agora eu não me canso de agradecer a Deus por esse milagre. Porque foi um milagre que eu vivi. Eu e a Raika. A minha pequena me salvou. E a gente se salvou. A gente se mantém sob cuidados médicos. E ela está bem. Está clinicamente estável. E evoluindo muito bem. Graças a Deus. Eu não consigo. Eu não posso visitá-la. Mas a todo momento eu vejo ela por FaceTime. Isso para mim é o mais difícil de tudo. Apesar do que o Alok fala. Amor, a gente já passou por tudo. E o Ravizinho se encontra com a minha mãe. Com o meu pai aqui em São Paulo mesmo. Enquanto a gente passa por esse período. E obrigada pelo carinho. Mais uma vez. E também um agradecimento especial. Muito especial ao Alok. Meu esposo. Que nunca solta a minha mão. Está comigo sempre. E em todas as situações. Sempre. Eu vou deixar aqui agora para vocês algumas imagens. Estou gravando um vídeo. Eu vi. Você estava assistindo?